de parar, porque está feio, ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Há um momento, assim como jogador de futebol, assim como qualquer profissional tem que ter humildade para se aposentar, alguns hábitos também tem que ter essa humildade. Não é possível que a gente tenha hábitos que não tenham mais nenhuma condição e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam o Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com duas equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim, não prejudica o trabalho só do Fluminense, isso prejudica o trabalho, todo mundo trabalha com futebol. O presidente do Fluminense está questionando a condição atlética do Daronco de apitar um jogo de futebol profissional. Ele sabe que para passar no teste da FIFA é um negócio gigantesco, cara. O Leonardo Gaciba, que é meu amigo, abreviou a sua carreira como árbitro porque ele não conseguia passar no teste físico, não conseguia que o teste físico era demais. E o Daronco passou? Não passou. Não passou? Em determinado momento ele não passou e não conseguia, parou e tinha idade ainda para seguir, acontece. Não, mas o Daronco, eu digo. Não, o Daronco passou, o Daronco só está com o escudo FIFA e apita jogos. O Daronco apitou a Liga Saudita, o Daronco apitou Libertadores América, apitou a eliminatória da Copa. É o seguinte, eu não estou defendendo aqui o Daronco, a maneira como ele está apitando. Está picotando o jogo, sim. Para de picotar o jogo. Palmeiras e Flamengo na quarta-feira, nós estávamos aqui. O que aconteceu? O primeiro tempo dele foi bom, foi boa a arbitragem no primeiro tempo. O segundo ele caiu demais, porque picotou demais, deu muita satisfação para o jogador. A árbitro atual tem que apitar e mandar jogar, apita e sai, apita e sai, manda jogar. Mas sabe o que acontece? Manda jogar. Ele apita e sai e os jogadores vão atrás dele. Mas apita e manda seguir o jogo. Porque aí o jogador tem que ter a noção de que a bola tem que rolar. Aí o Palmeiras publicou lá que o segundo tempo teve 20 minutos de bola rolando, né? Dos 48, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Teve razão, Palmeiras. Mas também jogadores e técnicos não contribuem toda hora de bolinho, toda hora de empurra. Então não para. Apitar um jogo no Brasil é um inferno. É um inferno. Fica se pressionando o tempo todo jogador, treinador, depois dirigente na coletiva. É um inferno. Não há nenhuma contribuição dos personagens do futebol para melhorar a arbitragem. Isso tem que ser dito também. Não é só ruindade que existe por parte dos árbitros de campo e de quem está lá na cabine. Tem toda razão. O Daronco hoje, não que ele tenha que chamar uma entrevista, mas o Daronco e a comissão de arbitragem têm que publicar o teste físico que ele fez para ser aprovado para apitar nesse ano. Urgente para responder ao Mário Bittencourt, que faz uma acusação. O presidente do Fluminense diz que um árbitro da FIFA não tem condição atlética de apitar jogos no Brasil. É isso aí. O Daronco ou o Daronco. Não deixa passar essa daí. Se você não tem nada a temer, prove que a sua condição física com o teste lá, você está aprovado. E o Wilson Luiz Seneme também, que é o presidente da comissão de arbitragem. Porque se não o Texter, aí o Texter vai e acusa todo mundo, não acontece nada. O Mário Bittencourt acusa, não acontece nada. Certo? Fica tudo fácil no futebol, né? Exatamente. Se for no teste do Supino, lá de levantar peso, eu te garanto que está sobrando para o Daronco passar. Outro clássico em Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético não teve gol. 0x0, Pretzel.